Assim que a luta entre Paulo Borrachinha e o cubano Yoel Romero foi descasada para o UFC Miami no dia 27 de abril e casaram Romero com Ronaldo Jacaré, Antônio Carlos Jr., o cara de sapato, campeão absoluto de Jiu-Jitsu mundial na faixa marrom, identificou uma oportunidade na categoria até 84 quilos, ele que vem de 5 vitórias consecutivas, sendo 4 por finalização. E aí, em entrevista ao jornal Lance, ele contou a história dele com o Borrachinha e fez um desafio no final, abre aspas. A gente foi da mesma edição do TUF, ficamos na mesma casa, antes disso treinamos juntos, ele foi lá para a Bahia e a gente treinou com o professor Dória, lá dentro da casa ninguém gostava dele, ele não tinha amizade com ninguém, era o único que defendia quando alguém falava mal. Do nada, ele começou a falar de mim também, disse que me finalizou, que me pegou no treino, que meu Jiu-Jitsu era mais ou menos, isso dizendo para os caras do outro time, sendo que ele era do meu. Com isso, tivemos uma desavença lá dentro também e, como sempre, ele tendo essa postura arrogante. Agora, somos os únicos do ranking dos médios que estamos sem lutas. Eu já pedi todo mundo, todos do ranking, mas dessa lista, todos têm luta ou estão machucados, menos o Borrachinha e eu. Faria muito sentido essa luta, porque ele está na minha frente no ranking. E, na verdade, eu nem sei como, porque ele tem de lutas no UFC o número menor do que eu tenho de vitórias só nessa minha última sequência. Adoraria lutar com ele, já que a gente não se bica mesmo. Já tem essa história por trás. Seria ótimo resolver esse problema. Borrachinha, pelo visto, não gostou dessas palavras e em entrevista a Tatã me rebateu, abre aspas. O cara de sapato é um lutador fraco, mas ele é mais fraco ainda fazendo o trash talk, tentando promover alguma luta. Para promover a luta, você precisa ser um lutador empolgante para as pessoas confiarem no que você fala e levar em consideração. Ele não empolga. Eu, calado, consigo promover muito melhor do que ele. De todos ali, com certeza, é a luta mais fácil. É muito limitado, se resume a tentar fazer jiu-jitsu. Mas eu entendo a empolgação dele, porque depois de muito tempo sem relevância, apareceu no ranking. Ele precisa treinar ao invés de se empolgar, porque aí perde uma luta e cai no esquecimento de novo. Para mim, é o Cesar Mutante 2.0, porque ganhou o tufe e depois, quando chegou no UFC, tomou um choque de realidade, não rendeu nada e caiu no esquecimento. A tréplica de cara de sapato foi no próprio Instagram do Borrachinha. Ele pintou lá e mandou o seguinte, abre aspas. Palhaço Paulo Usadinha quer fazer graça. Quando tu voltar da suspensão pelo doping, a gente conversa. Primeiro, fica limpo. Depois, aperta o seu pescoço. O cara de sapato claro está se referindo ao boato implantado pelo Yoel Romero essa semana em entrevista ao Ariel Hawane, lá na ESPN americana, que disse que a sua luta com o Borrachinha não vai rolar, porque o UFC disse a ele que o Borrachinha caiu num exame antidoping. Na sequência, tanto o Borrachinha negou essa informação, disse que não é verdade, quanto o seu empresário, Valide Ismail, também disse que não há nenhum fundamento nisso. Como eu lembrei num vídeo recente, o modus operandi da usada mudou. Eles não avisam mais de potenciais violações das regras antidoping. Eles fazem todo o processo, analisam as contraprovas, testam os suplementos, e só quando eles têm certeza da violação, eles anunciam fulano está suspenso por tal tempo. Então, de todo modo, a gente não vai saber no curto prazo se ele caiu ou não caiu, a não ser que ele confesse. Mas acho muito estranho tanto ele quanto o empresário negarem veementemente se eles sabem que eles podem acabar acusados. Portanto, então, trato isso como um boato e vejo a possibilidade do Borrachinha estar livre pra lutar. Por que não casar Borrachinha versus cara de sapato no UFC 237, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Porque o brasileiro não pode lutar com o brasileiro? Eu acho isso uma grande bobagem. Sempre digo que a competição é o que eleva o nível dos atletas. Americano luta com o americano 10 vezes em cada card. O brasileiro, pra chegar no UFC, precisa competir no nível nacional, enfrentar o brasileiro toda hora. Então, acho que esse patriotismo esportivo é irrelevante, representa até um atraso pros próprios brasileiros. Imagina o cara de sapato, 12º no ranking, tendo a oportunidade de enfrentar o Borrachinha e, de repente, passar a ser o sétimo, né? Tomar a posição do rival e fazer um boom na categoria, né? Fazer um estrago, ser visto por mais gente e dizer, não, eu recuso essa oportunidade que, de repente, nunca mais pode surgir na minha carreira, porque ele nasceu no mesmo lugar que eu. Sejam sinceros, vocês preferem ver Paulo Borrachinha vs Cara de Sapato, sétimo vs décimo segundo, com toda essa pimenta e todo o histórico entre eles, ou Paulo Borrachinha vs Brad Tavares ou David Branch? Porque são as únicas opções do momento. De resto, como o Cara de Sapato disse, tá todo mundo casado ou lesionado. Talvez a única outra opção seria o Chris Weidman, mas ele recebeu suspensão médica por ter sido nocauteado pelo Jacaré e tem um histórico muito grande de lesões, costuma lutar muito poucas vezes por ano. Então, se for esperar o Chris Weidman, que tá só uma posição na frente do Borrachinha, ele pode ficar esperando o ano inteiro. Lembro muito bem que uma das fight weeks mais interessantes e tensas que eu cobri foi exatamente uma luta entre dois brasileiros. No UFC Fortaleza, que era capitaneado por Fabrício Verdun vs Rodrigo Minotauro, a luta Thiago Silva vs Rafael Feijão. Eu entrevistei os dois, os dois se bicaram, se alfinetaram, tinham um clima de tensão no hotel e isso levou pra luta. Foi uma luta extremamente agressiva e interessante. Não vamos nos esquecer também que um dos principais motivos do boom do MMA no mundo, principalmente no Japão, foi exatamente pela rivalidade entre dois brasileiros, que começou com o Ricardo Arona vs o Vanderlei Silva num café da manhã lá no Pride. Tem muitas entrevistas lá no portal do Vale Tudo das duas equipes dizendo que a rivalidade era tão grande que eles não podiam perder pro maior rival que os caras treinavam como nunca, né? E isso elevou o nível do MMA como um todo. Então, sim, me inscrevam pra Borrachinha vs Cara de Sapato. É um casamento técnico muito interessante, Striker vs Grappler, sendo que o Cara de Sapato tem mãos boas, tem um boxe bom, treinou na Bahia por muitos anos, tá lá na American Top Team. O Borrachinha também tem um chão interessante, então, tudo a ver. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos. Vocês podem pensar muito diferente, não tem nenhum problema, MMA subjetivo e não tem dono da verdade. Comentem aqui embaixo no vídeo se vocês gostariam de ver esse casamento ou se brasileiros não devem se enfrentar, protecionismo esportivo, os brasileirinhos são parecidos e devem ser unidos. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, essa semana vai ter todo dia. Compartilhem o Sexto Round com seus amigos também pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos e eu poder soltar o novo quadro do canal. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima.